Música Dormindo de olho aberto Sonhando com o futuro Fugindo do real, hesitando, passa mal Sem menos ilusão Que me faça mais feliz Esquecendo os problemas que traz esse país Poucos são ricos, vivendo em mansões Muitos são poderes, vivendo em barracos Queremos sorrir, sempre em pesadelo Viver assim, queremos Poucos são ricos, vivendo em mansões Muitos são poderes, vivendo em barracos Queremos sorrir, sempre em pesadelo Viver assim, queremos Vida perdida Família sem dúvida Ganha sem poder Teremos que ver Teremos que ver Paixão que escura Sem grito no olhar Temos que reagir Acorda Trêsenda Lúcia Dorminência de nível zero Mó Mercedes Lúcia Escrita Passa a luta pela vida, nunca há de terminar Poucos são ricos, vivem em mansões Muitos são pobres, vivem em barracos Queremos dormir, sempre é verdadeiro Viver é o que queremos Poucos são ricos, vivem em mansões Muitos são pobres, vivem em barracos Queremos dormir, sempre é verdadeiro Viver é o que queremos Vida sem vida, famílias dentro de lá Vermete o poder Queremos viver, bastante cura Sem brilho no olhar Temos que reagir A porta de luta Muitos são ricos, vivem em barracos Música Música O abrimônio, o anísculado Onde a maioria é explorado Vai viver ninguém É religiosa Militados naquele nome de balanços Não podemos nos despeçar Muito menos nos organizar Quero defender os teus alheios Onde a sua mente é eliminar Decadência 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 O abrimônio, o anísculado O abrimônio, o anísculado Onde a maioria é explorado Vai viver ninguém É religiosa Militados naquele nome de amor Não podemos nos despeçar Muito menos nos organizar Quero defender os teus alheios Onde a sua mente é eliminar Decadência 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 O abrimônio, 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 o abrimônio Chegou a hora de nos juntar Deu o sistema acabar Não é preciso se hesitar A nossa vida vai melhorar Não é que participar Não é que sobreviver Você se auto-estourará Se não combater Não é que participar Não é que sobreviver Você se destruirá Mas não pode ser Tem nenhum mundo Sem coração Gozando uma auto-gestão O doanismo Cooperação A plena Liberdade de expressão Não é que participar Não é que sobreviver Você se auto-estourará Se não combater Não é que participar Não é que sobreviver Você se destruirá Assim não pode ser Não é que participar Não é que participar Não é que sobreviver Você se auto-estourará Você se auto-estourará Se não combater Não é que participar Não é que sobreviver Você se destruirá Mas não pode ser Não é quebrar Eles te perseguem Eles te perseguem Eles te perseguem Eles te encarão Eles te impedem Eles te enganam Eles te impedem Eles te impedem Ele te obriga Eles te perseguem, eles te enganam Eles te impedem de pensar, eles te obrigam a descapitar Resularam sua força de trabalho, eles chamam de ordinário A mente cansada não há como explicar São muitas questões, não dá pra aguardar Os problemas sociais, os problemas sociais Causando delito, gerando indiferença, criando um atrito com suas consequências Os problemas sociais, os problemas sociais Os problemas sociais, os problemas sociais Quem é quem, perante os normais, vivendo uma vida de jogos mortais Problemas sociais, os problemas sociais Problemas sociais, os problemas sociais Tratados como casos banais Viralizando nas redes sociais Estopando manchete de jornais Sobrevivendo aos problemas sociais Problemas sociais, os 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 problemas sociais Problemas sociais A mente cansada não há como pensar Soltando as questões não dá pra aguentar Os problemas sociais, os problemas sociais Os problemas sociais, os problemas sociais Causando delitos, gerando indiferenças Criando atrito com suas consequências Problemas sociais, os problemas sociais Os problemas sociais, os problemas sociais Tratadas como casos banais Viralizando nas redes sociais Estampando manchetes de jornais Sobrevivendo aos problemas sociais Os problemas sociais, os 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 problemas sociais 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 Oh, 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 é o espião que controla a sua vida Oh, 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 é o espião que controla a sua vida Qualquer lugar que você possa imaginar Ele está à espreita de observar, estando sempre presente A todo momento, registrando e anotando todo o seu movimento Oh, 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 é o espião que controla a sua vida Oh, 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 é o espião que controla a sua vida Oh, 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 é o espião que controla a sua vida Oh, 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 é o espião que controla a sua vida É o espião que controla a sua vida É o espião que controla sua vida É o espião que controla sua vida É o espião que controla sua vida O inquérito perfeito pra te incriminar Seu doce e completo, ele está a tramar Mas se os atestados tiveram um bom antecedente Talvez se saiba dessa cor inocente É o espião que controla sua vida É o espião que controla sua vida Chega em casa e liga a TV Nada é tão cômodo para você Barriga pra cima, descanse então Sua mente consumida pela programação Olhe no espelho, você está vivo Quanto utilidade poderá ter A TV te produzindo hipnose A TV te produzindo hipnose A TV te produzindo hipnose Mude de canal e poderá ver mensagens Subliminares para te convencer Que você está perdido e será induzido Sem perceber o olho hidrado da alienação Pronto que o consumo aprendeu a lição Suas atividades é um passado remoto Sua vida reduzida ao controle remoto 24 horas de 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 controle remoto A TV Hipnose A TV Hipnose A TV Te produzindo hipnose A TV Te produzindo hipnose Ele tem um oitão de dois metros de altura Tem como prioridade o seu visual É tão incoerente pra sua postura Nos minutos de semana se sente maioral Ele é o dono do movimento punk 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 Mas esse rei do punk quase ninguém engana Porque ele é só punk No fim de semana Mas esse rei do punk quase ninguém engana Porque ele é só punk No fim de semana Ele é o dono do movimento punk Ele é o dono do movimento punk Ele é o dono do movimento punk Ele tem um oitão de dois metros de altura Tem como prioridade o seu visual É tão incoerente pra sua postura Nos minutos de semana se sente maioral Ele é o dono do movimento punk 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E quem foi eleito só pensa em roubar E o povo vai sofrendo com esse bando de gaga Política é tudo igual, política é tudo igual Política é tudo igual, política é tudo igual É manipulação no horário eleitoral Um bando de ladrão no Congresso Nacional No próximo ano é ano de eleição Não pode ir no babaca, político ladrão Tudo que eles querem é só aproveitar Dá uma assim ignorante que é fácil de engana Não depende não cumprindo, poderá igualado Política é tudo igual, política é tudo igual Política é tudo igual, política é tudo igual Política é tudo igual, política é tudo igual É manipulação no horário eleitoral Um bando de ladrão no Congresso Nacional Política é tudo igual, política é tudo igual Política é tudo igual, política é tudo igual É manipulação no horário eleitoral Um bando de ladrão no Congresso Nacional Política é tudo igual, 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 política é As minhas correm aquela mina Nas ateras correm energia Vontade de gritar Tendo audiência e rebeldia Queremos ver daquelas ruas Sem ter que ser exigido Quanto precisamos ter disciplina De soldados não Vamos hasteiar a bandeira negra Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Vamos hasteiar a bandeira negra Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Nós descobrim a adrenalina Nas ateras correm energia Queremos a destruição Da força da resistência Falte da resistência Dessa classe Dessa correm energia Por isso temos que ter um lado Abaixo esta correm energia É sim Vamos hasteiar a bandeira negra Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Vamos hasteia Vamos hasteiar a bandeira negra Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Anarquismo é autonomia Anarquismo é autonomia Não é utopia 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 Anarquismo é autonomia Vamos hasteia Vamos hasteia A bandeira negra Libertade não é utopia Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Vamos hasteia A bandeira negra Libertade não é utopia Anarquismo é autonomia Chegou a hora de se levantar Lavar o rosto para cuidar Véria botina eu vou calçar Sempre há caminhos para trilhar Vérios amigos se reencontrar E os novos para somar E agora é nossa vez Chegou a hora de se levantar Lavar o rosto para acordar Véria botina eu vou calçar Sempre há caminhos para trilhar Vérios amigos se reencontrar E os novos para somar E agora é nossa vez Saber que não está sozinho É muito bom em algumas horas Quando o mundo cai em suas costas Vem lutas vem e não há respostas Você olha em sua volta e não tem uma solução Mas a vontade de continuar ainda queima em seu coração Queima em seu coração Queima em seu coração Queima em seu coração Avante, avante Sua luta não pode parar Você foi feito pra vencer Avante, avante É hora de se levantar Juntar as forças E lutar As lutas surgem como uma rotina Você já fode a cada dia Você já fode a cada dia Esse é hora de extravasar Tomar amigos e uma pesadiva E agora é nossa vez Saber que não está sozinho É muito bom em algumas horas Quando o mundo cai em suas costas Perguntas vem e não há respostas Você olha em sua volta e não tem uma solução Mas a vontade de continuar ainda queima em seu coração Queima em seu coração Avante, avante Sua luta não pode parar Você foi feito pra vencer Avante, avante É hora de se levantar Juntar as forças e lutar Avante, avante Sua luta não pode parar Você foi feito pra vencer Avante, avante Avante, avante É hora de se levantar Juntar as forças e lutar 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 É hora de se levantar É hora de se levantar É hora de se levantar Foi você até lantern É hora de se levantar Tantos valores são banais Que atribuem a você Para se tornar escravos deles O que fizeram de você Será que vai permanecer? A opressão irá vencer A liberdade de viver É assim que vai ser É assim que vai ser Mas somos nós a maioria Condicionadas à alienação Somos desfavorecidos E desprovidos de razão Será que vai prevalecer? A opressão irá vencer A liberdade de viver É assim que vai ser 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 Quando as pessoas vão deixar Seus egoísmos para lá E quando haverá E quando haverá união Para crescer na autogestão Será que será Será que será Será que vai prevalecer? A opressão irá vencer A liberdade de viver É assim que vai ser 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 Uou, uou, uou Eu vou andar pelos quatro cantos da vida e pensar constantemente Eu sou identidade social, eu sou identidade social Eu vou andar pelos quatro cantos da vida e pensar constantemente Eu vou andar pelos quatro cantos da vida e pensar constantemente Eu trabalho hoje é para se trocar, como o primeiro lugar Para ajudar a翁 para construir, com ser a tutti chávio deariamente Leon van me Enquanto é, 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 Leon van me Ar on time O FANIL DA DÊ Onde a gente ingressa O saber é que eu pedi que compete Eu pedi que me ocupe Minha crescente Onde a gente ingressa O saber é que eu pegue O que eu pedi que eu pegue Minha crescente Olhe a seu recorte de mim, já te me abrigo, vou dar E tenha consciência que um dia você será Que é dinheiro, para destruir o salto Mas eu não tenho tanto de uma sociedade Pode sujar e justar, e só quero demorar Levante a direita, os tabelês do que te conteste Com que se ocupe, me acrescente, me acrescente, me acrescente Levante a direita, os tabelês do que te conteste Com que se ocupe, me acrescente, me acrescente, me acrescente Com que se ocupe, me acrescente, me acrescente, me acrescente, me acrescente Não suporte sua raiva, sorte toda a energia Não aguente desabor, banha tudo isso pra fora Quebre tudo, quebre tudo, quebre tudo, quebre tudo Quebre tudo na sua frente, sem respeito a sua vida Pense bem no seu futuro, isso aqui é seu futuro Quebre tudo, quebre tudo, quebre tudo Não suporte sua raiva, sorte toda a energia Não aguente desabor, banha tudo isso pra fora Quebre tudo, quebre tudo, quebre tudo Quebre tudo Alguma coisa está errada, minha mente é distorcida Não consigo mais pensar, para mim não há saída Não enxergo claramente minha vida delinquente E na garrafa de cachaça é onde eu falo das minhas magoas Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Alguma coisa está errada, minha mente é distorcida Não consigo mais pensar, para mim não há saída Não enxergo claramente minha vida delinquente Na garrafa de cachaça é onde eu falo das minhas magoas E na garrafa de cachaça é onde eu falo das minhas magoas Onde é que eu vou parar? 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 Bem-vindos ao Brasil, esse é o pobre país Muita dificuldade e o povo bem feliz Sabem que está ruim, mas preferem ignorar Não viva de ilusão, eu te chamo a protestar Luta pelo que é seu, para não escravizar Luta pelo que é seu, para não escravizar Luta pelo que é seu, para não escravizar Não escravizar, não escravizar Os nossos governantes estão pensando que é playground Roubou seu dinheiro e te faz morrer de fome Não ligue para isso, disse o leigo cidadão O Brasil está falido, mas é feita campeão O Brasil está falido, mas é feita campeão Feita campeão, feita campeão O Brasil está falido, feita campeão O Brasil está falido, mas é feita campeão Pedido em bolas pra sobreviver Cansado de tudo, tentando entender Fumando uma pedra pra poder enganar Não tem outro jeito, vai ter que roubar Perdeu sua família, o que vai fazer? Defendo na boca, marca pra morrer Sua vida não presta, vai ter que acabar Canção de viver hoje vai se matar Perdeu sua família, o que vai fazer? Defendo na boca, marca pra morrer Seu vida não presta, vai ter que acabar Canção de viver hoje vai se matar Mata! 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 Juventude perdida Essa é a vida de crianças iludidas Que procuram uma saída Música não tem carinho com pressão Por isso que eles entram em depressão Mas a educação ainda ninguém viu Esse é o país que se chama Brasil Juventude perdida Essa é a vida de crianças iludidas Que procuram uma saída Juventude perdida Essa é a vida de crianças iludidas Que procuram uma saída Juventude, juventude, juventude Juventude, juventude, juventude Juventude, juventude, juventude Juventude perdida Juventude, Juventude, Juventude perdida Juventude Juventude As coisas nascentais estão crescendo no Brasil Entregando uma dança lá no serviço doente Mundo graças a Deus, coitê-los, conseguirem Só que eles não imaginam o tamanho do perigo Com sua mal-história eles vão te alienar Com um pouco sorriso eles vão te engrenar Mas que horror! Mas que horror! Mas que horror! Mas que horror! Primeiro pra provar a sua fidelidade Eu te dou um tempo sem dar conta da pastoridade Posso, profeta, faça de tentamento Fias que acredita no diabo e julgamento Mas que horror! 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 Irlanda do norte, Israel e Palestina O mundo revoltado, horror, uma só docina Mas para acabarmos nossa alienação Como temos blackstone depois da religião Mas que horror! Mas que horror! Mas que horror! Mas que horror! A CIDADE NO BRASIL 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 Caminho apressado pela rua da cidade Olho para o estado e não encontro aí jogado Pessoas assim, das pessoas sem lugar algum Ficava no porro, mas não se não dá valor algum Até quando esperar para essa história mudar Até quando ter que ver Pessoas assim, das pessoas sem lugar algum Até quando esperar para essa história mudar Até quando ter que ver Pessoas assim, das pessoas sem lugar algum A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL